Salve galera, deixa o like, compartilha e se inscreva. Salve, salve galerinha, seja todos bem-vindos ao canal 7, 7 Gameplay galera. Estou trazendo pra vocês o nosso mod Bob Super HD no Fade Night Funk galera, beleza? Pra quem quiser baixar o mod, o link vai estar na descrição. Então, bora conhecer o nosso Bob Super HD no Fade Night Funk galera, vamo lá! 3, 2, 1, go! 3, 2, 1, go! 3, 2, 1, go! Beleza galera, espero que tenham gostado do mod, não esqueça de deixar aquele like e... Fuuu! 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 Fuuu!